É, pessoal, vocês já viram aquele ditado que tamanho não é documento? As duas lesões da gonoscopia tinham câncer de testia. Entretanto, na lesão do miruá, que era a maior lesão com quase 5 centímetros de tamanho, a ressecção endoscópica foi dada como curativa, pois além de não se tratar de uma lesão infiltrativa, as margens da miópsia vieram livres de doença e tratava-se de um paciente de 40 anos que vinha em tratamento de hemorróidas com recidivas de sangramentos frequentes, deste modo indicado à colonoscopia, que foi quando identificou a lesão tumoral. Logo, no caso B, tratava-se de uma lesão praticamente imperceptível pela colonoscopia de uma paciente com 53 anos que estava em investigação de anemia. E mesmo tratando-se de uma lesão menor, ela precisou ir para a cirurgia, pois na biópsia da colonoscopia terapêutica, as margens vieram comprometidas pelo tumor. Esse foi o paciente de hoje, foi submetido a uma colectomia direita oncológica por viriloparoscopia com anastomose intracorpórea. A cirurgia foi um sucesso, o paciente já está se alimentando e provavelmente receberá outra manhã. E por isso, além de ser recomendado em uma colonoscopia quando indicada pelo especialista, o adequado é a realização de um preparo de colo muito bem feito, pois lesões como essa podem passar desapercebido durante o exame de colonoscopia. Todas as pessoas com mais de 45 anos, mesmo aquelas que não tenham sintomas, devem procurar um especialista para a realização de uma coronoscopia diagnóstica. Essa pode ser a grande arma na prevenção do câncer intestinal. Reafirmo ainda a importância de você conhecer os sinais e sintomas do seu corpo, procurar um especialista e fazer a sua prevenção. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo. Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!